E aí, meu menino, a partir de agora, vem a banda do Jovem Féretão. Essa é a quarta e pega de boi no mato na fazenda, mas é a Bela, o peito do Dalsinha Moral. Alô, dona Dalsinha, obrigado pelo convite. Abraçando a equipe, os caçafados, isso aí do Pernambuco, e também a equipe pinga bruta. Essa é a primeira, todo mundo já conhece, vamos cantar assim comigo, vai, deixa minha banda. Alô, baixa a pena, deixa tudo legal. Deixe minha vida de lado, não liguei pra mim. Não troco minha vida de gato, por mulher ruim. Depois de muito tempo e venta de me rastrear atrás de confusão. Pois sabe alguém procurar, só porque a vaquilhada, sempre minha paixão. Vou quebrar teu iPhone, me sumir da tua vida, se me arrepender, desconto na bebida. Pra mim consolar, vem meu alazão, só vou olhar pra trás, pra ver se foi valeu ou não. Quebrar teu iPhone, me sumir da tua vida, se me arrepender, desconto na bebida. Pra mim consolar, vem meu alazão, só vou olhar pra trás, pra ver se foi valeu ou não. Abraçando a turma de Bregio Santo, Gabriel e Laresca, da Lagoa do Forró. Eu deixo minha vida de lado, não liguei pra mim. Não troco minha vida de gato, por mulher ruim. Depois de muito tempo e venta de me rastrear atrás de confusão. Não saiba quem procurar, só porque a vaquilhada, sempre minha paixão. Quebrar teu iPhone, me sumir da tua vida, se me arrepender, desconto na bebida. Pra mim consolar, vem meu alazão, só vou olhar pra trás, pra ver se foi valeu ou não. E se me arrepender, desconto na bebida. E pra mim consolar, vem meu alazão, só vou olhar pra trás, pra ver se foi valeu ou não. E se me arrepender, desconto na bebida. E pra mim consolar, vem meu alazão, só vou olhar pra trás, pra ver se foi valeu ou não. E pra mim consolar, vem meu alazão, só vou olhar pra trás, pra ver se foi valeu ou não. Você é princesa e quer contar beleza e eu não sei porquê. Mas sempre dá atenção, então escuta o que eu vou lhe dizer. Sou filho do mato, eu venho na roça, o meu pai é barqueiro, a minha irmãs é glasa. Eu não sou doutor nem tão pouco que dinheiro Não tenho dinheiro, só pega comigo meu cabelo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor advogado de dinheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro O que eu quero é você, o que eu quero é você Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor advogado de dinheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro O que eu quero é você, eu quero você, eu só quero é você Eu sou doutor meu patrão, Gabriel Naresca Da Lagoa do Corrotão, junto e mistura O coração é que busca seu forno e seu rito Eu sou doutor meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e faz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou lhe dizer Sou filho do meu mato, eu venho na roça O meu pai é doutor advogado de dinheiro Eu não sou doutor nem tão pouco que dinheiro Não tenho dinheiro, só pega comigo meu cabelo ligeiro Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor advogado de dinheiro Ele é fazendeiro, eu não tenho dinheiro Eu quero é você, eu quero é você, eu só quero é você Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor advogado de dinheiro Ele é fazendeiro, eu não tenho dinheiro Eu quero é você, eu quero é você, eu só quero é você É que busca a sua farra A galera da tua fazenda, uma da saia Abraçando minha turma de serrita É que pimpinga brrrrrruta Coração do Patrão, Gabriel de Laresca Alô Wesley Lagoa do Forró E mais uma gastora Essa daqui Do Zeca Batabó O amor é verdadeiro, só fiz com você Dá um desespero, querendo te ver Não deu, não deu Pra te esquecer E não deu, não deu Alô Marcones dos Caça-Farra Você é meu patrão, o União do Peixe e o Serrita Ai, eu canto assim, ó Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças suas Eu vivo sem graça Chalando na praça, no meio da rua Essa noite é longa e comprida Eu me treino, a bebida Amanhece um dia, na caça da fria No fim da avenida Amor é verdadeiro, só fiz com você Dá um desespero, querendo te ver E não deu, não deu, não deu Pra te esquecer Alô Pedro, na alzinha E não deu, não deu Pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças suas Eu vivo sem graça Chorando na praça, no meio da rua Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida Amanhece um dia, na caça da fria No fim da avenida Amor é verdadeiro, só fiz com você Dá um desespero, querendo te ver E não deu, e não deu Pra te esquecer E não deu, e não deu Pra te esquecer Amor é verdadeiro, só fiz com você Dá um desespero, querendo te ver E não deu, e não deu Pra te esquecer E não deu, e não deu Pra te esquecer Dá um abração Meu patrão Tiago Enxerrida Traçando a turma de Penaforta Alô Celci Meu compositor Manão Jefferson Gonzaga Quarta terra de boi Na fazenda Massapê Meu patrão Pegada levada Essa é a bota do tio Fui diferente não Fui estranho Fui diferente não Fui estranho Fui diferente não Fui estranho Vai dançando Vai trabalhando Meu patrão Renato Patria Puxando o fogo Amor é do tio O meu cavalo é estranho O meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha O meu vento é estranho Todo final de semana O banho vai rolar O diferente não Estranho E toda vaqueada Eu ganho O diferente não Estranho E toda vaqueada Eu ganho O diferente não Estranho E toda vaqueada Eu ganho O diferente não Toda vaqueada Meu paredão É estranho Meu capé é estranho O meu medo é estranho Minha namorada É estranho Todo final de semana Ela deixa eu parar O diferente não Estranho E toda vaqueada Eu ganho Estranho Estranho E toda vaqueada Eu ganho O diferente não Estranho E toda vaqueada Eu ganho O diferente não Vai dançar Vai dançar Vai trabalhando Vai dançar Vai dançar Vai trabalhando Estranho Minha namorada Minha namorada É estranho Vai dançar E toda vaqueada O diferente não É estranho Esse é o ão Do Jornal Vivo na fazenda Eu quero aproveitar você, cada segundo que eu tiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã, já decorei seus quatro chupos de sorriso Tenho sem graça que me tiram os juízes ajudados, e aquele depois do amor tem pedido um abraço Você desperta um lado meu que é só seu, eu desperta um lado seu que é só meu Que é só meu E quando eu chego perto da sua boca, a gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para, o nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca, a gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para, o nosso amor já tá fazendo mágica Eu quero aproveitar você, cada segundo que eu tiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã, já decorei seus quatro chupos de sorriso Tenho sem graça que me tiram os juízes ajudados, e aquele depois do amor tem pedido um abraço Você desperta um lado meu que é só seu, eu desperta um lado seu que é só meu E quando eu chego perto da sua boca, a gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para, o nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca, a gravidade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para, o nosso amor já tá fazendo mágica O nosso amor já tá fazendo mágica A gravidade vai perdendo a força Quando eu chego perto da sua boca, o nosso amor já tá fazendo mágica Eu quero aproveitar a força Quando eu te vejo até o relógio para, o nosso amor já tá fazendo mágica Minha pegada tá de volta e que fique venciente Os paredes não tá comigo e que fique venciente Uma coisa diferente certamente acontece Quando o sol foi grave, o pare dou resum стар Quando o sol foi grave, o pare dou resum schnell Mas quando o sol foi grave, o pare dou resum cell Quando o sol foi grave, o pare dou resumince Minha pegada tá de volta e que fique venciente Uma coisa diferente certamente acontece Quando eu toco meu grave, não parei dois semestres Sua irmã sabe Sucesso novo, meu patrão, meu Deus melo Composito moral, maravilha no meu peito A gente vai gravar pegada lavada ao vivo E sabe onde vou estar, eu vou estar no mar Só tomando uma pessoa em você Aí eu pego e viro duas Eu vou estar no mar, também na vaquejada Tá em primeiro lugar, não tem carvalho Anda lá Você pensa que é fácil esquecer Não é não, nunca foi, nem vai ser Me terminou comigo, eu vou abrir a dor E eu virei o carro, uma coisa loura Mas estou aqui de me recuperar E sabe onde vou estar Eu vou estar no mar, só tomando um Eu peço em você, aí eu pego e viro duas Eu vou estar no bar, também na vaquejada Eu ganho em primeiro lugar, meu cavalo, manda lá Eu vou estar no bar, só tomando um Eu peço em você, aí eu pego e viro duas Eu vou estar no bar, também na vaquejada Eu ganho em primeiro lugar, meu cavalo, manda lá Você pensa que é fácil de esquecer Não é não, nunca foi, nem vai ser Terminou comigo por uma briga à toa Eu virei um carro, uma coisa louca Mas estou aqui pra me recuperar E sabe aonde eu vou estar? Eu vou estar no bar só tomando uma Peço em você, aí eu pego e viro duas Eu vou estar no bar e também na vaquejada Ganho em primeiro lugar com meu cavalo Mangalara Eu vou estar no bar só tomando uma Peço em você, aí eu pego e viro duas Eu vou estar no bar e também na vaquejada Ganho em primeiro lugar com meu cavalo Mangalara Esse é meu patrinho, o Transmelo Pegada, levada, chuta e mensura Valeu Jô, pegada elevada, eita paixão divulgada É como o meu patrão diz, ô paixão divulgada Tamo junto e misturado Mais uma que é história, sucesso é a banda do Jô e Tonka Equipe dos Caceparra, meu patrão top som Essa é a banda do Jô, fazendo espinhaço do véi Alô, Tião, em Morelândia, Pernambuco Os espinhaço do véi, quebrou os espinhaço do véi Os espinhaço do véi, quebrou os espinhaço do véi Os espinhaço do véi, quebrou Alô, xícino do bar da galinha, Mauritinho Lá que eu pego do véi, quebrou os espinhaço do véi Uma galinha descendo até o chão Uma tragédia até acontecer espinhaço do véi O véi, quebrou os espinhaço do véi, quebrou os espinhaço do véi Lá quebrou os espinhaço do véi O véi, quebrou os espinhaço do véi, quebrou os espinhaço do véi É o vim quebrou os espinhaço do véi Ela não larga meu, e eu não largo dela Ela não larga meu, e eu não largo ela Mas quando eu sigo lá em casa, eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga meu, e eu não largo dela Ela não larga meu, e eu não largo dela Mas quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Alô, calma minha mulher, me diz que não valam nada Mas onde vai rolar briga, quando eu chegar em casa Eu tô na briga, eu chego, me perdi, um dela Chamou ela, me beijou, ela vem e me abraça Ela não larga meu, e eu não largo dela Ela não larga meu, e eu não largo dela Mas quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga meu, e eu não largo dela Ela não larga meu, e eu não largo dela Mas quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga meu, e eu não largo dela Ela não larga meu, e eu não largo dela Mas quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Alô, calma minha mulher, diz que não valam nada Mas quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Depois da briga, eu chego, me perdi, um dela Chamou ela, me beijou, ela vem e me abarça Ela não larga meu, e eu não largo dela Ela não larga meu, e eu não largo dela Lagoa do forró, tamo junto e mistura E eu não largo dela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Eu tava na balada, um amigo Dudu Passou uma novinha, ela assinou pra mim Dudu olhou pra mim, e aí Dudu tem coragem? Eu olhei pra Dudu e respondi assim Eu tava na balada, um amigo Dudu Passou uma novinha, ela olhou pra mim Dudu olhou pra mim, e aí Dudu tem coragem? Eu olhei pra Dudu e respondi, foi assim Mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos Imagina uma novinha gostosinha desse jeito A gente me assinou minha galera, eu sou minha galera Eu tava na balada, um amigo Dudu Passou uma novinha, ela assinou pra mim O meu amor é um amor com ela Eu tava na balada, um amigo Dudu Passou uma novinha, ela assinou pra mim Eu tava na balada, um amigo Dudu olhou pra mim, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra Dudu e respondi assim, eu tava na balada com um amigo Dudu, passou uma novinha, ela assinou pra mim, Dudu olhou pra mim, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra Dudu e respondi assim, mamãe que é mamãe, mamãe foi nos peitos, imagina uma novinha gelazinha desse jeito, mamãe que é mamãe, eu mamei foi nos peitos, imagina uma novinha gelazinha desse jeito, mamãe que é mamãe, eu mamei Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, remamei foi nos peitos Imagina uma novinha cheirosinha e gostosinha Safadinha e caradinha de jeito Essa é a banda do Joe Tá ouvindo? O arca pega dois maques, fazendo uma sapé Alô Pedro de Dazinha, meu patrão Tá reacendo aqui pros caça, eu faço a equipe Que mais história do Joe Vou pegar a minha safona e improvisar o meu salinho E o alôzinho na guitarra fazendo peligulim Tá feito tudo esmantelo, agora preste atenção E as novinhas rebaquedas, vai nascer até o chão Vai, paredão Vai desce, vai, sobe, vai na watts Vai, sobe, vai, desce, vai na teus cana Vai, sobe, vai, desce, passando a pegada Vai, desce, vai, sobe, toda mulherada Vai, sobe, vai, desce, vai na contracção Vai, desce, vai, sobe, vai até o chão Vai, sobe, vai, desce, vai na mulherada Vai, sobe, vai, desce É o beligulim Alô, Alanguita, faz o Bili Guilim Lê, tá swing diferente, alô, top, som musical Dizem Cernambuco, Vitória e o som Vou pegar minha safona e improvisar o meu solinho O alunzinho na guitarra fazer o Bili Guilim Tá feito o desmantelo, agora preste atenção E as alvinhas rebaqueiras vão descendo até o chão Tá feito o paredão, vai sobe, vai desce, vai na contração Vai desce, vai sobe, vai até o chão Vai sobe, vai desce, tá fundo a pega Vai desce, vai sobe, toda mulher Vai desce, vai sobe, vai na contração Vai sobe, vai desce, vai até o chão Vai sobe, vai desce, mostrando a pegada Vai desce, vai sobe, toda mulher Aí eu quero ver as meninas dançar assim Quarto pega de banho, mato, fazenda, maçapê, pedidozinha, meu patrão É pico e os caça-farra Alô, Saraia, agora dançam isso, mas assim Alô, Marconi, isso é pra vocês, hein Tanta comigo Vai desce, vai sobe, vai na contração Vai sobe, vai desce, vem até o chão Vai sobe, vai desce, mostrando a pegada Vai desce, vai, vai Vai sobe, vai desce, vai na contração Vai sobe, vai desce, vai até o chão Vai desce, vai sobe Puxa minha banda E essa é mais uma do meu reportório pra vocês se apaixonar A banda do Jovem Exagerado, sim Sou mais você que eu Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares e alguns abraços que você me deu E o que vai ser de mim O meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Procura, procura, procura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não riu Só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô ligando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Apaixonei pelo que eu inventei de você Muita jurada, sei Sou mais você que eu Sobrevivo do ar E alguns abraços que você lhe deu E o que vai ser de mim O meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Procura, procura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não riu Só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô ligando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende Ninguém entende o que eu tô passando É você que eu não conheço mais Apaixonei pelo seu inventor de você E essa é a mais pingada pra você Dançar no céu Tô ligando no meio dos carros Música Revolvimento diferente eu ensino a você Eu vou sentar e vou gritar e vou descer mais de uma vez Mais uma vez Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar Cento, 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 cento e quico devagar Cento, 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 cento e quico devagar O ciclo vai gerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Esse bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a ficar e rebolar 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 A ficar e rebolar A ficar e rebolar E essa é a onda do que eu vou Revolvimento diferente eu ensino a você Eu vou sentar e vou ficar e vou descer mais uma vez Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar Cento, 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 cento e quico devagar Não precisa se traçar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Esse bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a ficar e rebolar 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 A ficar e rebolar A ficar e rebolar E essa é a mais cegada pra você dançar Ponto do jogo É mais uma música na banda do jogo É sucesso que eu te quero ficar Abraçando a galera da Lagoa do Forró Em um prédio Santo Ceará Meu patrão Gabriel Inaresca Vamos ver o que misturar Quantas noites sem te ver E não sei nem mais quem sou Está no vício de viver Sem este teu olhar Quando é que vem me ver E tanto tempo já passou É impossível te esquecer Só você que me faz sonhar Eu também sinto tua falta E preciso te encontrar Deixa o orgulho, você volta Pois não aguento mais chorar Vou te pegar nos braços Vou gritar que te amo Te dizer, sussurrando Quanto eu posso te amar Te levar atrás do céu Eu te mostrar o universo Amor, eu confesso contigo Quero ficar Vou te pegar nos braços Vou gritar que te amo Te dizer, sussurrando Quanto eu posso te amar Te levar atrás do céu E te mostrar o universo Meu amor, eu confesso contigo Eu quero ficar Eu que pensei tudo a falta E preciso te encontrar Deixe o orgulho ver se voltar Pois não aguento mais chorar Vou te pegar nos braços, vou gritar que te amo Te dizer sussurrando quando eu posso te amar Te levar pra as estrelas, te mostrar o universo Amor, eu confesso, eu te quero ficar Vou te pegar nos braços, vou gritar que te amo Te dizer sussurrando quando eu posso te amar Te levar pra as estrelas, te mostrar o universo Meu amor, eu confesso, contigo eu quero ficar Vou te pegar nos braços, vou gritar que te amo Te dizer sussurrando quando eu posso te amar Te levar pra as estrelas, te mostrar o universo Amor, eu confesso, contigo eu quero ficar E essa é a banda do Joe É sucesso E essa é pra tocar seu coração